Fala meus amigos, bem vocês? Estamos aqui para abrir um novo brinquedo de Serena é uma cozinha infantil vamos ver se é bom mesmo, vamos lá o que é? o que é? está tudo desmontado olha a pintura olha tem prato, tem gato tem que ter um manual tem um manual cenoura olha ela comendo cenoura macaco olha a periquela 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 não quebra não não quebra não está bem, bem difícil isso aqui cara, estou fazendo um negócio de criança difícil de montar, eu não estou entendendo nada aqui o manual o manual está falando que coloca as partes laterais só que não está claro o que é isso aqui atrás eu acho que não veio é bebê, eu acho que não veio não eu vou procurar aqui ah gente, entendi é porque é tudo preto e branco é tudo preto e branco que não dá para entender é essa peça aqui, quer ver? consegui montar a primeira parte agora vamos ver o que agora aí fica assim vamos pro próximo passo tu está comendo a fruta de mentira agora o fundo musical a lateral já está quase pronta mais uma etapa do percurso olha bebê como está ficando olha bebê como está ficando espera aí que papai não está reminando então vamos lá Olha só, bebê, que legal! Aqui é assim, que é isso? Aí tem aqui, panela aqui, que dá pra fritar ovo. Tem o ovo já cortado, tem o ovo inteiro. Tem meio monte de comida. Tem milho, tem outra panela. Vamos aqui, ó. Toca a fralda, viu? Tá arredada? Pessoal? Aí! E é isso, agora toca a fralda que ela me deu presente. Calor! Não é que fez o bolo? Ó! Então eu vou mostrar o que aqui vem. Vem... Isso aqui com a porta, com os adesivos lá dentro. Pra dizer que é uma geladeira, um negócio mais assim. Aqui eu acho que é tipo um... O forno. Né? Não sei. Aí vem essas panelinhas. Vem uns talheres. Concha. Vem colher. Vem gafo. Vem faca. Vem ovo quebrado. Vem o ovo inteiro. A garrafinha. Pimentão. Cenoura. Bata. Acho que é... Bata doce. Isso aqui eu não sei o que acho. Salsicha, sei lá. Eita! 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 É que não é pra tirar não. É pra ficar aí dentro mesmo. Aí! É isso aí. Quando chegar a tenda dela, a barraca, eu monto e mostro pra vocês. Valeu, gente! Tchau, tchau!